Quanto mais te quero Menos tu me das Quanto mais te espero Menos tu vens cá Uou, 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 uou Quanto mais te quero Menos tu me das Quanto mais te espero Menos tu vens cá Uou, 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 uou É assim Mal daquele que se apaixona Como eu o curti Nem um tronco pensei em guardar Estou nas tuas mãos à mercê de ti Foi tudo em rao o que fiz Quanto mais te quero Menos tu me das Quanto mais te espero Menos tu vens cá Quanto mais tu quero Menos tu me das Quanto mais tu espero Menos tu vais chegar Ai de mim, de mim Gostei logo tudo de uma vez Estou assim, assim Dependendo do que tu me dês Estou nas tuas mãos a mercer de ti Foi tudo em mal o que fiz Quanto mais te quero Menos tu me das Quanto mais te espero Menos tu vais chegar Quanto mais te quero Menos tu me das Quanto mais te espero Menos tu vais chegar Menos tu me das Quanto mais te quero Menos tu me das Quanto mais te espero Menos tu me das Quanto mais te quero Menos tu me das Quanto mais te espero Menos tu me das Menos tu me das Quanto mais te quero Menos tu me das Quanto mais te espero Menos tu me das Menos tu me das Oh 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 yeah Que grande música Axel Nova, novíssima Mais e menos é? É isso, mais e menos É lá, é estranha Regressámos 13 anos no tempo Este tema faz parte do álbum Axel 15 anos Regravámos o álbum por completo Do primeiro álbum Já tínhamos apresentado aqui o como é que eu sei E agora mais e menos Com esta nova versão António Corte Real Do ZUHF Na guitarra Uma salva de palmas já agora Para a Miriam Para a Rita de Boa E a última vez Curiosamente que eu apresentei Este tema em televisão Foi contigo no Big Show 5 já E não era eu que fazia o Big Show 5 Deve estar a confundir-me com alguém Com algum outro macaco Que não era eu Não, não Era um Adriano qualquer Quiçá Olha, está tudo bem Axel Olha, está, felizmente Estamos a promover já agora Sim, estás à vontade Quanto mais te queremos É pouco tempo Estamos a promover este single Que já está a vender em todo o mundo Também para quem nos está a seguir Através da RDP Internacional Para todo o mundo iTunes, Amazon Essas lojas todas E já agora Falando em Internacional RDP Internacional Temos a música de Natal oficial Da RDP Internacional Já está disponível Vocês podem ouvir É loucura, porquê? Porque a minha rádio É RDP Internacional Grande Axel Muito obrigado Obrigado Um grande aplauso Muito sucesso